Boa tarde, Barreta. Boa tarde a todos que estão em casa. Barreta, queimaduras. Todo São João fica repleto assim no centro de queimaduras do Hospital João Alves. E nós precisamos dar algumas dicas, algumas orientações, porque o acidente com queimadura, com fogos, é intenso. E a gente precisa observar o seguinte, existem vários tipos de queimadura que, inclusive, prejudica muito a pessoa. Olha, uma queimadura de primeiro grau é que atinge só a pele. A outra atinge a pele e debaixo da pele, que é a famosa bolhas, que é uma queimadura de segundo grau. E aquela queimadura grave, Barreta, atinge músculos, atinge nervo. E um detalhe, nessa queimadura, a pessoa fica com invalidez naquele local, que o local para de funcionar, fica rígido. E é muito comum nesse período, o quê? A explosão dos fogos. Então, você que está usando fogos de artifício, vai soltar rojão, qualquer outro tipo de fogo, tem que tomar bastante cuidado, porque a queimadura é presente. E eu gostaria de deixar algumas dicas, Barreta, para tentar amenizar quando acontecem esses acidentes de fogos. É muito dolorido. Por exemplo, se você vai soltar frequentemente fogos, procure proteger seu rosto com um boné, com óculos, colocar uma luva, usar uma blusa de manga comprida. Porque assim... Que não seja de nalho, né? Não seja de nalho, logicamente. E essa blusa, ela pode proteger, evitar uma queimadura pior. E um detalhe, a queimadura, Barreta, ela é importante um modo de tratar. Muita gente hoje trata errado queimadura. As queimaduras não precisa passar tomada, não precisa passar pó de café, não precisa passar nenhum outro gel. A única coisa que se deve fazer no tratamento de queimadura, Barreta, é levar na água corrente. Qualquer pessoa adulta ou grande, leve-se na água corrente. Se for uma criancinha, pode até colocar debaixo de chuveiro, um adulto debaixo de chuveiro. Deixar passar aquele momento em que há queimadura. Porque a água fria, ela vai entrar em contato com a água, com o calor e vai amenizar. E não se deve usar, ó, Barreta, ou gel, pomada, borra de café. E simplesmente somente água. Água, água, água. Neste intervalo, a pessoa já vai estar providenciando o transporte. Água gelada também? Água gelada. Não se deve colocar muito gelo, não. Gelo também atrapalha. Atrapalha. Deve-se colocar a água corrente. O correto é a água corrente. Enquanto chega o socorro, seja de carro particular, seja de SAMU, a pessoa coloca um pano seco, limpo, em volta da queimadura. Somente isso já vai ajudar muito os médicos. Porque quanto mais rápido você cuidar da queimadura, menos ela vai danificar a pele e não vai ter aqueles resultados desagradáveis. Como, por exemplo, aí, ó, bolhas. A pessoa não vai no hospital, tem essas bolhas, tem infecção. E aí, há uma complicação maior. Aqui está a visualização da água, sempre em água corrente. Não use esses elementos que eu falei para você. E muito cuidado, porque, olha, Barreta, todo ano a gente fala. Mas, mesmo assim, fica lotado lá os morros. Eu acho que as mães e os pais têm que ter muito cuidado, principalmente com as crianças, né? E o cara que vai vender fogos, deve vender fogos para a criança. É, com certeza. A criança pode usar, não é vender fogos para quem é isso. Com certeza. Muito cuidado, um abraço. E o seu YouTube aí, agora? Pois é, eu vou anunciar para vocês que semana que vem nós estaremos com um canal no YouTube. E agora, doutor? E agora, doutor. Isso, um abraço para todos. Doutor Zabel de Padua.